A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. Tá fazendo o nome? É valer baixo. Como é que eu consegui subir aqui? Não sei. Não sabes também? Mas chegaste aqui como? Não sei. E vieses fazer o quê? Vim aqui e dar um abraço. Bom, vais ter que me dar um abraço bem apertado para representar todas as crianças que estão nesse jogo. Estás preparado? Tens condições para dar um abraço apertado? Tenho. Tenho condição? Mas tens absoluto? Sim. Então, vou dar um abraço a Matias como se fossem todas as crianças que estão aqui. Vou dar um abraço a Matias como se fossem todas as crianças. Matias como se fossem todas as crianças que estão aqui. Matias como se fossem todas as crianças que estão aqui. Matias como se fossem todas as crianças que estão aqui. Matias como se fossem todas as crianças que estão aqui.